Lê, só um detalhe aqui, que tá me deixando assim um tanto quanto curioso. E o Edu, foi a opção, será, de não ser relacionado ou aquela puniçãozinha pelo ocorrido? O Bidu e o Zé Ivaldo estão pendurados. Então, acho que são preservados de forma inteligente, inclusive, pro jogo de quarta-feira. E aí o Edu e o Jajá não apareceram na lista. Então, o Jajá parece que ele quer se recondicionar. O Pan disse que é opção, mas você conseguiu levantar alguma informação sobre... Cara, o Pesolano tem uma forma de gerir o grupo, que isso aí não é um segredo, não é novidade pra ninguém. Ele é um cara que fica em cima, não só dentro, como fora de campo. Então, sei, eu acho que o Edu, que ficou fora um tempo, depois volta e volta bem. Eu acho que a temporada do Edu é muito forte, é muito boa. O Edu é artilheiro pela segunda temporada seguida. Pois é. E aí, assim, eu não vejo um motivo claro pra ele nem ser relacionado. Ele tem se revezado ali com o Luvanor, principalmente, né? Acho até que o Lincoln poderia ser uma alternativa como centroavante, centroavante. Às vezes o Lincoln, ele entra na posição de armador, ou atrás do centroavante, ou pelo lado do campo. Eu gosto de ver o Lincoln mais na função de referência mesmo. Mas, de qualquer forma, tem se revezado ali na centroavância, né? Edu, Luvanor, principalmente. Agora, nem ser relacionado, eu acho que, pelo menos, dá margem, né? Porque, pra quem não sabe, o Edu foi pego aí na night, né? Que fala, né? Dando uma soltada na musculatura. É. E eu acho que o Pesolano não encara bem isso aí. E aí, a informação que eu tenho, inclusive, eu falo assim, ah, uma pessoa, conhecida, uma pessoa, né? Fala assim, olha, ele até me chamou, mas já pensou se eu vou, eu teria caído junto. É, então, isso aí. Eu acho que responde um pouco, né? Pode ter apontado que há um, que é de punição. Talvez o clube não abra, né? Que seja uma punição. O Pesolano não vai, talvez não confie. Às vezes nem fala pro jogador. É, exatamente. Tá segurada aí, irmão. Tá segurada, fica aí e joga na volta. É, e assim, e é um jogo chato, né? Você quer que eu possa falar do jogo? Não, você deve falar do jogo. É um jogo chato. É claro que o Cruzeiro é mais tímido que todo mundo na Série B, né? E alguns, inclusive, com esse elenco, alguns da Série A também. Só que o Série B, ele vem nessa campanha de recuperação, o Urção, pra tentar ainda o sprint final, pra se meter ali entre os quatro melhores da Série B, né? Ele, antes do jogo do Vasco, ele tava a cinco pontos, o G4. Então, é legítimo sonhar. O time que só perdeu o Londrina nas últimas seis rodadas e tem um desempenho muito forte como mandante diante do seu torcedor, são treze jogos sem ser derrotado. São seis vitórias e sete empates. A única derrota do CRB em casa foi na quarta rodada, olha pra quem? O Náutico, que é chamado de amostra grátis, todo mundo ganha. O Náutico foi o único time a ganhar do CRB nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é um time que vem embalado o Cruzeiro também, sempre, né? Mas o Cruzeiro tem tido um pouquinho mais de dificuldade, viu, HG? Nos jogos fora de casa, distantes da sua torcida. Se você pegar aí... Exatamente o Náutico, o pior time da competição. Foi, foi quem ganhou. Mas o Cruzeiro ganhou aquele jogo do Londrina fora de casa e foi só essa vitória como visitante nas últimas oito partidas. Então, assim, é um jogo chato, mas o Cruzeiro é favorito, sem dúvida alguma. Oito horas e quarenta minutos. Oi!